Eu estava trabalhando de boa aqui na minha vida até que apareceu o seguinte conteúdo Não se usa mais em casamento 10 coisas fora de moda Primeiro eu comecei a pensar em todas as coisas que eu acho que são cafonérrimas E as pessoas usam ainda, então pra mim já tá fora de moda E depois eu fui entender o que que essa pessoa que postou tinha escrito O nome da mulher, eu acredito que ela seja uma sermonialista, é Roberta Fernandes E aí ela citou uma série de coisas e aí eu falei Eu vou anotar e eu vou reagir pras meninas que me seguem Seja você noiva ou não, pros meninos também, caso você seja noivo E eu quero saber se vocês vão concordar que essas coisas não estão mais em alta ou não E eu vou dizer se eu colocaria isso no meu casamento também ou não Eu estou noiva, mas eu não caso em 2023, eu só caso em 2024 E eu já sei exatamente o que que eu vou colocar dessa lista e o que que eu não vou Ou sim, tem coisas que talvez eu faça uns ajustes Mas vamos lá A primeira coisa é vídeo de retrospectiva Sério gente, eu estou assim ó Chorane Por um instante eu pensei Ai como será o vídeo né Aparecendo na festa, na nossa história Aí Marcos conta a versão dele Aí eu conto a minha Não dá né Eu já seria uma noiva brega Parando pra pensar pelo lado da convidada Eu acho que é mó saco Você chegar na festa, ter que parar de beber, comer e começar a prestar atenção numa história que você já conhece né Porque se a pessoa que é convidada ela não conhece a história do casal, você está convidando a pessoa errada Então faz todo sentido isso daqui estar ultrapassado Aí pelo que eu vi, a trend agora dos casamentos é você contratar um filmmaker Pra ele filmar tudo em tempo real e já liberar na hora da festa Só que aí eu acho que com todo mundo fazendo isso já fica chato também né Então já deve estar batido isso aqui também Não vai ter vídeo nem do meu casamento De nada Mas eu acho legal ter tipo assim Um telão e ir passando as coisas desde o início As fotos do casal e etc O que eu adoraria é que tivesse um corredor tecnológico assim Cheio de telão E as fotos irem aparecendo não só nossas da história Mas a gente com os nossos convidados Eu acho mó legal pessoas procurando assim sabe Como se fosse um slide que tem várias fotinhas Só que uma coisa tipo gigantesca assim Aí aparecem as pessoas que estão convidadas junto com a gente O que a gente tiver de história e etc Eu acho isso legal Porém nunca vi Seria uma ideia inovadora aí pros casamentos E eu não sei se tem gente que presta esse serviço E quanto custa né Porque quando a gente fala de casamento Mesmo que aquilo custe 10 mil vai custar 50 mil Número 2 Que não se usa mais em casamento Adereços pra festa de dança Gente isso realmente assim é muito brega Tipo aquelas pulseirinhas coloridas Pluma óculos engraçado Eu nunca achei legal pra ser sincero Eu sempre achei brega Agora tem uma coisa que eu pensei também Que seria muito legal é a pulseira do Coldplay Tipo quando você entra na festa de casamento Você ganha uma pulseira tecnológica E de acordo com o que as coisas vão acontecendo Ela pisca Tipo na hora da entrada dos noivos Todo mundo fica com uma cor igual Tipo todas as pulseiras vermelhas Piscando sabe Na hora da festa Pisca Tipo uma pulseira tecnológica Seria muito legal Nunca vi também Colocaria no meu casamento Só não sei onde mandar fazer Se vocês souberem comenta aqui Número 3 Combinar cores de padrinho com madrinha É a gravata da cor do vestido Pelas santas almas do purgatório Nunca gostei Sempre achei brega E eu nem sei se isso não tá usando mais Porque eu continuo vendo as pessoas Fazendo isso Tudo casadinho Acho que todos os casamentos que eu fui madrinha Ah não Se bem que não Deviam que o meu vestido era marsala Eu acho que a regata A regata A gravata do Marcos era cinza Prateada Não sei Mas eu acho que a maioria dos que eu vi até hoje Tá combinandinho Eu acho tudo combinandinho brega O que você acha Comenta aqui Não me cancela Por favor Tô falando do que eu acho Pro meu casamento Então você pode amar tudo Fazendo o seu Não tem problema Inclusive se você é nova Ou novo por aqui Seja muito bem-vinda ao meu canal Eu sou a Letícia Cicato Deixa o like Se inscreve E vai comentando aqui O que você concorda E o que você tá achando Que tá sensacionalista demais Vai Número 4 Lembrancinhas para convidados Tipo aquelas coisas de resina Biscuí Aquelas breguice Eu acho brega Nem bem casada eu gosto Eu não gosto de nada Sabe uma lembrancinha Que foi muito legal A noiva colocar o bolo E cortar o bolo E servir Tinha uma caixinha assim Que o bolo já vinha dentro Com alguns docinhos Aí a pessoa levava embora Tipo Você já vai fazer isso De todo modo Só que você não vai precisar Catar um copo de plástico Que nem tem hoje em dia Mas copo de plástico Em casamento E tacar os docinhos dentro Ou tacar dentro da bolsa Então acho que a melhor lembrancinha É você facilitar a vida Do convidado Pra que ele leve docinho Bolo pra casa Não é pra isso Que a gente faz docinho Bolo Número 5 Topo de bolo sexista Gente Tem várias coisas sexistas Que acontecem Em festa de casamento Tá Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Só sobre isso Mas o topo de bolo Tipo com a mulher Amarrando O cara No pescoço E o cara Aquela coisa Machista Escrota Pelo amor de Deus Não só É brega Como é ultrapassadíssimo E passa uma imagem Completamente nada a ver Tudo contrário Do que você quer Pra sua vida É casando Eu não acho legal Acho péssimo Seis Decoração pesada Barra excesso de flores Na verdade Esse aqui Tava assim Aqueles vidros Aqueles Tipo aquelas mesinhas De vidro Transparente Lógico Não Não necessariamente Aqueles vidros Aquelas mesas transparentes Com flores dentro Tipo copo de leite Brega Eu já incluí flores Por toda parte também Porque eu acho Tão brega quanto Aquele casamento Que você chega Parece que tá na selva Nossa Como tudo tá girando Pro minimalismo Eu acho que festa De casamento Vai no mesmo propósito Menos é mais Sete Noivo com terno brilhante Eu nem sabia Que existia isso Eu acho que só Quando eu tinha 10 anos De idade Então Não tem nem o que discorrer Dessa questão aqui Oito Foto do casal Segurando o prato Do buffet Também não sabia Que existia isso Não é da minha geração Eu jamais falei Essa foto no meu casamento Pelo amor Não faça você também Nove Noiva atrasar No casamento Gente eu nunca pensei Que uma noiva Atrasava de propósito Eu sempre achei Que era algum imprevisto Que aconteceria Porque não é possível Que a pessoa Quer atrasar uma cerimônia Tipo E atrasar a festa Sendo que ela tá pagando Por hora Então eu nunca achei Que isso era cultural Comenta aqui se era Eu achei que era Tipo assim Imprevistos mesmo Eu jamais atrasaria Pelo amor de Deus Que falta de respeito E educação Péssimo Ah e essa última Seria a última Mas eu vou acrescentar Mais algumas Que eu Na minha opinião é brega Não sei se você vai concordar Porque é polêmico Mas essa última é assim 10 Lata e sapato Tipo pra pedir dinheiro Que isso tá ultrapassado Eu não acho Que isso tá ultrapassado não O que eu acho ultrapassado É a pessoa lá O padrinho Que vai pedir dinheiro É não ter a plaquinha Do Pix com QR Code Muito mais fácil Para as pessoas Fazerem uma transferência Porque ninguém anda mais Com o dinheiro Mas aí a moça Roberta Fernandes Ela disse Ah é muito constrangedor Cobrar as pessoas Não acho não Eu acho que tem que cobrar mesmo Embora os convidados E padrinhos Tenham um custo Os noivos Tem muito mais Então o que que é 50 reais Para uma festa de 150 mil No meu casamento Vai ter gravata Se eu puder fazer uma gigante Igual minha amiga Ela vai casar sábado Ela mandou fazer uma gravata De não sei quantos metros É tipo Vamos ter que cortar Com tesoura de jardim É isso É isso Eu sou a favor Da vaquinha ali Dos convidados Você é a favor Comenta aqui Eu não acho que tem que ser invasivo Tipo assim A pessoa obrigar Mas passar Recolhendo dinheiro Eu acho o máximo Os familiares que tem grana Sabe aquele tio rico fazendeiro É essa hora Que ele quer se aparecer É ego lá em cima Ele vai já Quinhentão Mil Dois mil Três mil Pode vir tios Aí eu criei as minhas Que eu acho brega Que eu não terei no meu casamento Pode ser que eu morda minha língua Pode ser Acompanha aqui no canal Pra você saber Então onze Paleta de cores de madrinhas Acho muito brega E constrangedor Pra quem é madrinha Às vezes é um sofrimento Tipo assim Alguém me chama pra ser madrinha Eu já fico Ai meu Deus com sofrimento Porque vai ter que ser a cor tal Modelo tal Do jeito tal Acho um saco Cada uma tem uma cor Que se acha bonita Cada um tem um corpo Então às vezes Um vestido que ficou lindo Nela numa cor Só que não é a cor do casamento Aí tem que ir com Que ela não gostou Porque é a cor do casamento Péssimo Vai todo mundo feliz E é isso Doze Convite físico Gente Pra que serve Convite físico Em dois mil e vinte e três Sério Tirando os meus tios Lá de Acioli Que tipo assim Mal tem internet E um convitezinho Legal de padrinha E madrinha Eu vou fazer tudo Convite digital Eu acho muito mais atual Convite físico é caro E todo mundo joga fora A não ser a avó Enfim Que deixa lá no fundo da gaveta Mas que diferença Faz um convite No fundo da gaveta De repente vocês podem fazer Um pra vocês E modurarem E os noivos E de resto Convite digital Pelo amor de Deus Só aí gente Sem sacanagem Uns oito a dez mil De economia Tô falando muito sério Treze Jantar nas mesas Sabe aquela coisa De passar o cara Com os pratos E o jantar Aqui no Espírito Santo Isso já Rodou faz tempo Agora é tudo Finger food Mesa de frio Se você se serve Daí a pouco Vem um finger foodzinho Talvez no final Até passe um prato Ou outro Mas a vibe É que ninguém sente É ficar no bistrozinho Beliscando E etc Eu acho muito mais legal E gera muito menos desperdício Quatorze Padrinhos sendo casaisinhos O meu casamento Não vai rolar Gente Sério Aí fica aquela coisa assim A gente vai chamar Aquele amigo Tem que chamar a esposa dele Pra entrar todo mundo De casalzinho Acho breguíssimo Inclusive a gente Tá pensando em justamente Destrinchar os casais Pra que a gente possa Ter um representante De cada grupo De cada família Então não tem essa De casalzinho não Breguíssimo Quinze Esse aqui eu espero Que vocês assim Coloquem palminhas Nos comentários A coisa mais brega No quesito casamento Que não é você Que vai fazer As pessoas que vão fazer Com você Principalmente fornecedores Porque eu já tô sentindo Isso na pele Chamar a noiva De noivinha Ai Gente Sério Sério Eu não consigo achar Eu acho breguíssimo Tipo Oi noivinha Quem é a noivinha Você Não Não sou eu Sou Letícia Secato A noiva Noivinha Desconheço Eu sei que eu sou cri cri Mas eu não gosto Dessas coisas De um diminutivo Mãezinha Blogueirinha Noivinha Ai me poupe Ninguém chama o noivo De noivinho E por último Que eu anotei Que eu acho Que é brega É jogar santo Pra madrinha E bebida Pra padrinho Mais uma vez Sexista né As mulheres Tem que tudo Que arrumar macho Os cara Vai beber E se divertir Me poupe Não joga bebida Pra todo mundo Ou joga vibradores Pras mulheres Eu adoro Talvez eu faça isso Comenta aqui O que você achou Que é brega O que você achou Que eu exagerei Ou a Roberta Fernandes Exagerou Um beijo Tchau 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 Tchau